Gente, bom dia pra vocês, eu estou entrando no meu Facebook novamente, meu Facebook foi hackeado ontem à noite, eu não sei que foi a desgraça que hackeou, mas uma coisa eu tenho certeza, eu vou descobrir quem é esse satanás que tá por trás das minhas coisas, e vocês que puderem, compartilhem essa live o máximo que vocês puderem, porque eles podem hackear novamente, eu não sei se hackeou foi o meu computador ou se foi diretamente o meu Facebook, então vocês que estão aí, compartilhem essa live, por favor, estão usando o meu Facebook, estão mandando mensagem pra outras pessoas, não sou eu que está mandando, não sou eu, repito novamente, eu consegui recuperar a senha agora, passei a manhã inteira tentando recuperar a senha, só agora que eu consegui, vocês por favor, compartilhem essa live, estão usando o meu Facebook indevidamente, eu fui hackeada ontem à noite e não estou conseguindo, não estava conseguindo acesso até agora, então vocês que tiverem, receberem a mensagem aí através desse Facebook, eu vou desativar essa conta e aí vocês não vão conversar mais comigo através dela, eu vou fazer um outro Facebook pra mim, porque essa já era, estão conversando com outras pessoas como se fosse eu, inclusive, meu relacionamento acabou, foi por água abaixo, porque essa desgraça que usou meu nome em vão, usou meu nome, inventou um monte de coisa pra meu namorado, que agora já não é mais namorado e eu nem quero mais também saber de porra nenhuma, porque se não acredita em mim, agora mais do que nunca que eu não quero mesmo estar junto, entendeu? Chegou na minha casa ontem falando um monte de merda pra mim e falando, acreditando nessa desgraça que fizeram isso aí comigo, entendeu? Hackearam meu Facebook, falaram o que bem quiseram com outras pessoas, não sei a conversa que tiveram, vou conseguir acesso agora e já estou fazendo live pra vocês antes que eu seja hackeada novamente, então por favor compartilha essa live e quem tiver usando, vai pra puta que pariu, porque eu não devo desgraça nenhuma, entendeu? Não devo fila da puta nenhum pra poder vir pra cá tirar a onda com a minha cara, me fazer de besta, pra hackear minhas coisas, é uma muita falta de humanidade, é gente que não tem o que fazer, é gente que não tem nada pra cuidar da sua vida e vai cuidar da vida dos outros, é gente que não sinceramente não tem amor, não tem Deus no coração, porque pegar uma conta de uma pessoa inocente, hackear e fazer uma desgraça dessa com a pessoa que estava deitada em cama, dormindo e fazer, falar o que bem quiser pra poder acabar com o meu relacionamento, se você fez isso pra poder acabar, você conseguiu, você conseguiu, sua vaca, sua desgraçada, eu tenho certeza que é você, mas Deus tá no céu, Deus tá vendo todas as coisas que tá acontecendo comigo, entendeu? Isso não vai ficar assim mesmo, não vai, porque eu vou descobrir quem é o satanás que tá por trás disso tudo, apesar de eu saber já quem é, apesar de eu já tá por dentro dessa situação, você que hackeou o meu facebook e falou que bem quis, ontem a noite, já tem dois meses que tão fazendo inferno com a minha vida e com a vida de Renan e eu não tinha conseguido descobrir quem era, nem o Renan também, mas agora se você quis acabar com o meu relacionamento, você conseguiu, sua desgraçada, agora por que que você não é mulher pra ch**ar, sua puta, sua vaca, por que que você não é, entendeu? De outro cara, vai infernizar a vida de outra pessoa, cuida da sua vida. Entendeu? Como é que pega, não tem o que fazer, vai criar coisas que não existem? Porra, velho, eu tava deitada ontem de boa na minha casa, só receba a notícia de que foi hackeada nessa desgraça desse facebook, consegui recuperar essa porra agora e vim pra cá com onda pro meu lado ainda. E outra coisa, se você quis terminar o meu relacionamento, se você quis terminar, se você conseguiu. Ó, parabéns, fila da puta, parabéns, você queria isso? Você conseguiu. Conseguiu. Queria me ver chorar? Conseguiu também, só que eu sou mulher, eu sou uma pessoa direita, eu não vou me abaixar, não vou ficar por baixo dessa situação, não. Porque eu tenho um Deus que eu sigo, eu tenho um Deus na minha vida, que não vai me fazer, eu posso chorar hoje, entendeu? Não vai ficar por isso mesmo não, porque as pessoas que estão do meu lado são pessoas que eu confio. Já que você queria terminar meu relacionamento, agora pega pra você. Pega. Pega pra você. Você não queria meu namorado? Não queria que eu terminasse? Agora pega. Passei a noite inteira sem dormir, você queria, olha a minha cara aí, tá vendo? Queria me ver chorar? Era isso que você queria? Sua vaca desgraçada. Fala na minha cara, puta. Menina, eu posso pensar que eu tô brigando a você. Gente, não respondo a essa vaca que tá aí usando minhas coisas. Não sou eu, entendeu? Não sou eu, eu consegui a minha senha agora. Eu consegui a minha senha agora. Não sou eu que tá usando. E se quiser acreditar nessa desgraça também, pode acreditar também que agora pra mim tanto faz, tanto fez. Não sou eu que tá usando. Eu falo mais uma vez, compartilha essa live. Não é pra ver minha desgraça, não, porque já tá desse jeito mesmo. Não é pra ver minha desgraça, não. É pras pessoas saberem que não sou eu que está usando. Entendeu? Porque eu sei do meu caráter, eu sei do que eu sou, eu sei do ser humano do que eu sou. Eu não preciso de tá mentindo com ninguém, muito menos tá dando em cima de ninguém, de porra nenhuma, não. Porque homem nessa vida é o que não falta. Eu larguei de um relacionamento de sete anos e lá vai cacetada e fiquei só três anos. Eu tenho meus filhos, meus filhos pra mim é as coisas mais importantes desse mundo. Eu tenho a minha consciência limpa e graças a Deus vou dormir com a minha consciência limpa. Agora você, que queria terminar meu relacionamento, parabéns. Pegue agora pra você. Pegue. Meu Facebook eu vou desativar, sua vaca desgraçada. Meu Facebook eu vou desativar. Não sou eu, gente. Mais uma vez eu repito, não sou eu que tô usando esse Facebook pra mandar mensagem pra ninguém. Eu acabei de recuperar minha senha agora, passei a manhã inteira, tentando voltar de novo no Facebook. Hackeando novamente. Amigo meu me ajudou, entendeu? Não foi eu que tô usando nem mandando mensagem pra vocês. Eu tenho a minha consciência limpa dos meus atos, das minhas coisas, do que eu faço, do que eu deixo de fazer. Graças a Deus. Entendeu? Graças a Deus. Eu não preciso mentir pra ninguém, muito menos me difamar pra ninguém. Eu não preciso disso. Agora quem quiser acreditar em mim, acredita. Quem não quiser, também não vai fazer diferença, porque eu tenho a minha consciência limpa. E passar bem, bom dia. Se vocês receberam uma mensagem aí de qualquer coisa estranha que eu não tenha falado, que não é do meu cotidiano todos os dias. Eu, pra falar a verdade, eu nem gosto de falar no message com as pessoas. São poucas as pessoas que eu respondo no message. Quem receber aí e que não for de coisas que eu realmente tenha feito ou que eu tenha costume de responder e de falar com as pessoas que eu tenho o costume de falar, não sou eu. Mais uma vez, eu repito, não sou eu. Compartilha essa live pras pessoas verem que não é eu que tô usando essa porra desse Facebook. Entendeu? Bom dia pra vocês.